Tem alguma pergunta para a gente encerrar, Itoanex, ou não? Acabou de chegar aqui, o Eustáquio Fernandes mandou 15 reais e fala assim, piadistas que sempre citam Monty Python como referência deveriam seguir a lição do Michael Palin, rir de quem está acima de mim e não de quem está em situação de desvantagem. Boa, vai ver o que o John Cleese fala então sobre liberdade de expressão, irmão. O que ele fala? Contrário disso. Mas assim, sem clima tenso, eu entrei nessa porque é pessoal para mim, eu não queria nem falar muito disso na verdade, mas não é nada com você, entendo, cada um tem. Para mim o normal é falar, esse sou eu, o normal é falar sobre os assuntos, eu acho que... Pagar terapia para isso. É, cara, eu vou te falar, a gente vive numa situação que a gente não pode nem comentar, eu não posso nem falar certos assuntos, eu não tiro a sua razão de você, né? Mas não poder conversar certos assuntos eu acho um pouco demais, assim, entendeu? Eu não estou querendo impor a minha verdade, não estou nada, estou debatendo, acho que é normal uma conversa, né? Isso que eu acho meio estranho, de você não poder nem conversar certas coisas, né? Mas tudo bem, relaxa, isso aí não tem nada a ver. Sigam lá também a Melted Vídeos, o canal que está começando, o Instagram que está começando aí. Agora, chegou agora. E passa a rede de vocês também, poxa. Ajudem a gente, por favor. Não, a rede pessoal de vocês também, se vocês quiserem. Ah, não. Você tem o seu outro... Eu tenho a minha página de meme, que estou reativando agora, porque tem o Melted também, e aí lidar ali com as duas, o directinho no Instagram, arroba directinho. Direct, tem outro. É de direct, de directinho, exatamente. E meu Instagram pessoal, Abreu de Caroline. Sou eu lá. Uau. Sempre que você estiver falando com a Melted é com ela. Sou eu, galera. Reclamação, coisa do dia a dia. Pode mandar direto no dela. Não. Mas obrigado por terem vindo aí, pessoal. Foi muito massa. Obrigada a vocês, amigo. Estamos juntos aí, por precisarmos. Estamos juntos. Valeu, pessoal. Valeu, obrigadão, obrigadão. Uau, nossa. Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu? 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 Eu?